Oi, manazinha! Nossa, tô tão exibida com esse cabelo, olha, que lindo! O Ilk Cidade arrasou aqui, ó! Fez um corte, pintou da cor champanhe, e aí eu tô toda metida, mana! Presta atenção! Vem um desafio aí, só que eu ainda não vou falar. Vai ser em julho, maravilhoso, você vai acompanhar o passo a passo. Mas antes de qualquer conversa, mana, ajuda a manazinha a bombar esse canal, beleza? Te inscreve no canal, dá like, comenta. Bora, mana! Convida as amigas, manda as receitas pra outras amigas. Nós temos grandes novidades no canal da manazinha. Bom, hoje eu vou me atrever a fazer um pudim, receita de mames poderosa que está no céu. Mas eu vou me atrever, porque eu achei tão diferente que eu quero... Eu não testei, mana, eu não testo receita, porque eu não sou a cozinheira. Eu sou a apresentadora que cozinha, beleza? Então vamos lá! Ela pediu pra eu fazer uma calda de açúcar com meio quilo de açúcar. E mana, para minha surpresa, porque a calda tem que ficar fria, tá? Eu arrasei, olha que calda mais linda. Tá aqui. Ó, essa é a calda. Ok. Aí ela pede oito gemas, que a gente pega e passa na peneira. E não passa a colher em cima da peneira, da gema. Não, a gente deixa ela escorrer. A gente tira aquela pelezinha e deixa ela cair naturalmente. Tá aqui, oito gemas. Aí a gente pega um saquinho de coco ralado e hidrata com uma garrafinha de coco, tá? Leite de coco, tá aqui. Tá hidratado. Três colheres de sopa de farinha de trigo. Duas colheres de sopa de manteiga. E... Eu falei queijo ralado aqui, foi? É coco ralado. Ai, os gatos aqui devem estar gostando. E aqui, queijo ralado. Assim, uma porção. Três colheres de sopa de queijo ralado. Aí você vai untar a forma com manteiga. Esquentar a água, porque ele vai no banho da Maria, né? E aqui é só misturar. Então, vamos ver se vai dar certo? Ai! É a calda aqui, em vez de... Em vez de ser leite moça. Bom, aí a gente vai só misturar. Ai, meu Deus, tô até nervosa. Vamos aqui nas duas colheres de manteiga. É uma receita mega rápida. E se der certo, eu acho que vai ficar sensacional. Aí a gente vai colocar os ovos. Oito gemas. Esse não tem clara, não tem nada. É só a gema. Aí a gente vai colocar o coco. O leite de coco com o coco. Meu Deus! E a gente vai colocar o queijo ralado. E a gente... Eu vou peneirar, porque a mamãe peneirava tudo que era farinha. Então, as três colheres aqui eu vou peneirar. Pronto. Tudo perfeitamente. Agora eu vou misturar. Misturar isso tudo. Ai, isso vai ficar um espetáculo, mamãe. Ó. Então... Ai, tenho várias surpresas pra vocês. Porque eu já disse pra vocês que esse canal é como se fosse a volta do meu programa de televisão. Só que a mídia hoje é essa, né? É canal do YouTube. Então, aqui nesse canal vai ter muita coisa diferente. Eu não posso ainda receber nenhum convidado. É complicado. Mas eu posso convidar uma pessoa, né? Pra fazer lá na casa dela, como a gente fez as mesas. Então, tem muita coisa legal pra vocês. Aguarde. Misturei. Bom, agora eu vou colocar essa mistura aqui. Tá com uma cara maravilhosa. Tchan, 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 tchan. O forno já está aceso e aqui tem água fervendo que a gente põe aqui, né? Aí eu vou pedir o auxílio do meu husband para colocar no forno. E volto com o pudim pronto. Oremos! Manazinha. Manazinha. Manazinha, eu tenho uma coadjuvante que é a Lady, Lady Luxley, Lady Lee. É a nossa Lady. Breve vocês vão ouvir falar muito da Lady. Então, ficou pronto. Duas horas assando este pudim em banho da Maria. Aí é o seguinte. Ele tá lindo, vem ver aqui. Só que ele tem que gelar, tá? Ele tem que gelar. De um dia para o outro, tá vendo? O pedaço de queijo, o pedaço de coco. E só depois desenformar. Mais um cheiro. É como se fosse uma cocada, mano. Só que é um pudim. É com a consistência do pudim. Eu tenho certeza que você amou. Hã? Dá um like, te inscreve, comenta, fala, sente o aroma. Show de bola este pudim de Dona Denise. Tchau, 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 tchau